Tiago, eu estou abordando meus clientes por WhatsApp e não estou tendo resposta, não estou conseguindo evoluir, não estou conseguindo nem falar com o meu prospect. O que eu preciso fazer? Se você também está com essa dificuldade, esse vídeo é para você. Novo por aqui, se inscreve agora, marca no sininho para ser notificado, deixa a sua curtida, isso é bem importante para mim. Me ajuda a fazer esse conteúdo chegar em mais gente. O que acontece? O WhatsApp se mostrou uma excelente ferramenta de vendas. Existem poucas ferramentas tão boas quanto o WhatsApp para conseguir te ajudar a gerar mais oportunidade e, consequentemente, fechar mais negócios. O que você tem que ter de atenção em relação ao WhatsApp e em relação aos outros canais? Quando a gente fala de e-mail, quando você manda um e-mail, um e-mail normalmente é um negócio muito poluído. Quantos e-mails você não recebe por dia? Agora, o WhatsApp, normalmente, são só de pessoas muito próximas a vocês. Poucas pessoas têm acesso ao seu número celular. Então, consequentemente, cara, e outra, na maioria dos celulares, o WhatsApp, ele dá um push, ele aparece aqui na telinha de resumo. E aí, nesse momento, você para e vai ler porque você fica curioso. Deixa eu ver o que é esse WhatsApp. Então, não tem um canal de comunicação mais eficiente para falar com o teu prospect do que o próprio WhatsApp. Agora, qual que é o grande problema? Então, fica até o final que eu quero te explicar como que você usa uma estrutura para poder garantir, não só que o teu prospect leia o teu WhatsApp, como garantir que ele te responda e que ele vá contigo para uma reunião. Eu quero te mostrar uma estrutura lógica de como você se comunica com a cabeça do teu prospect para não ser mais ignorado. O que acontece? Existem N problemas e desafios quando você está abordando uma pessoa, independente do canal de comunicação que você vai. Agora, no WhatsApp, a gente tem dois pontos que você tem que ter atenção. Primeiro, quando a mensagem é muito longa, a pessoa já tende a não ler tudo. E segundo, você tem que usar o push a seu favor. Então, a maior parte dos aplicativos, a maior parte dos usuários do WhatsApp, eles deixam o WhatsApp com a notificação ativada. O que é essa notificação? Ela aparece, mesmo quando o celular está travado, ela aparece aqui na notificação. Quando você está prospectando por e-mail, aonde você vai atrair a atenção das pessoas, que vai tomar a decisão se ela abre ou não o teu WhatsApp, é o assunto. É onde você chama a atenção. Quando a gente fala do WhatsApp, o que chama a atenção da pessoa, viu? É isso aqui, a notificação. Ele tem esse barulhinho e eu consigo ver quem são as pessoas que estão me mandando mensagem. Se eu clicar na mensagem do Joe, eu já vou para dentro dela, tá? Mas se eu não clicar, eu não consigo ver. Então, a primeira coisa é você conseguir atrair a atenção do teu prospect. Uma coisa que ninguém presta atenção no WhatsApp, que faz uma diferença grande, é... Quando essa mensagem chega na notificação, ele aparece o nome e o sobrenome da pessoa. Então, toma cuidado com o que você coloca como seu nome e sobrenome. Muita gente bota o apelido, não bota uma informação relevante. Coloca o teu nome e sobrenome direitinho para que ele possa ser livre e a pessoa fala Quem que é esse? Quem que é o Diogo Hernandes? Deixa eu ver o que o Diogo Hernandes quer falar comigo. Beleza. Outro passo, depois que você pegou essa notificação, agora é você conseguir atrair a atenção daquela pessoa e levá-la para uma conversa. O melhor framework, na minha opinião, para prospectar oportunidades e para avançar com elas dentro do seu funil, é o que a gente chama de AIDA. O que é o AIDA? O AIDA é a maneira como a gente consegue se comunicar com o cérebro da pessoa. Primeira coisa, eu estou aqui trabalhando e tal, não estou olhando, chegou uma mensagem. Primeiro ponto do framework é a atenção. Eu tenho que despertar a atenção. Eu tenho que mostrar algo relevante que faça aquela pessoa parar para ler essa mensagem de WhatsApp. Se ela for longa demais, a pessoa fala Putz, outra hora eu leio, já deixou para depois, acabou a notificação, você foi para baixo, foi lá para o final. Quantos WhatsApp você recebe por dia? Passou de uma hora, meu irmão, já não está nem mais na primeira tela. Segunda coisa é, cara, beleza, atrair a atenção, agora eu tenho que despertar o interesse da pessoa. Então, eu falei do A e agora eu falei do I. O que eu desperto o interesse? Quais são as dores? Quais são as necessidades? O que normalmente o teu prospect sofre? Então, cara, tudo bom, Diogo? Cara, vi aqui que você trabalha, estuda comunicação e trabalha para edição de vídeo. Cara, então, queria te dar duas dicas muito importantes que podem te ajudar a dobrar o número de clientes que você consegue todos os meses. O que eu fiz? Atenção e interesse. Desperdeu o interesse. Vou dobrar os clientes todos os meses. Pô, isso é interessante. O que será que esse cara vai me falar? No próximo passo, eu tenho que despertar o desejo dele. O desejo por aquilo que eu tenho para comercializar. Então, cara, usando a nossa metodologia de demanda infinita, você consegue automatizar o teu processo de prospecção para criar um volume de oportunidades qualificadas muito alto e passar a dobrar o teu faturamento e a tua receita mensal. Despertei o desejo dele. Agora ele está mais aberto. Lembra, o WhatsApp não é onde você fecha a venda. O WhatsApp é onde você começa o relacionamento. O teu objetivo com o WhatsApp não é fechar a venda no WhatsApp. O teu objetivo com o WhatsApp é levar ele para o próximo passo. E é justamente a última letrinha dessa sopa de letrinhas desse primeiro, que é a chamada para ação. Chamei a atenção, despertei o interesse, criei desejo, agora eu tenho que combinar o próximo passo. Então, Diogo, cara, você tem 15 minutos para eu bater um papo contigo e te explicar como eu já ajudei dois caras do seu segmento a ter muito mais resultado? Levar ele para o próximo passo. Esse próximo passo pode ser uma reunião, pode ser uma videoconferência, pode ser uma ligação, mas você precisa tirar ele dali. E o teu objetivo é levar ele para esse próximo passo e, consequentemente, dali, conduzir o teu processo de vendas. O que acontece? Lá no Instagram, eu produzo muito conteúdo onde eu respondo perguntas. Essa foi uma das perguntas que surgiram no meu Instagram. Se você quiser me fazer uma pergunta, vai lá, tiago.reis.gm, você consegue me mandar perguntas. Outro lugar que eu gostaria muito de ouvir a tua opinião é aqui embaixo. Comenta aqui embaixo, me conta se esse conteúdo foi útil, se você já está aplicando. Se você aplicou, volta aqui depois, me conta se você teve resultado. Comenta para mim, porque eu quero saber a tua opinião. Então, tem um amigo seu que eu aposto que não está sabendo vender nem prospectar por WhatsApp e está deixando muito dinheiro na mesa. O que eu quero te pedir para fazer agora? Pega o link desse... Aqui embaixo tem um botãozinho compartilhar. Clica nesse botão compartilhar. Manda para ele por WhatsApp, manda para ele nas redes sociais. Compartilha no teu grupo de vendedores, no teu grupo de amigos, no teu grupo de empresários. Ajuda esse conteúdo a chegar mais gente, porque o meu objetivo é mudar o cenário de vendas no Brasil. Então, vamos comigo e vamos para cima.